Hoje a direção do time anunciou a contratação do treinador Vinícius Eutrópio de 55 anos. Vinícius já passou por times como Figueirense, Paysandu, Ponte Preta e Chapecoense. Amanhã ele desembarca aqui em Aracaju e já começa a treinar a equipe. O Confiança volta a campo no sábado, 5 horas da tarde, contra o ABC no Frasqueirão.